Você imaginava que ia ser esse sucesso todo, o programa? Uhum. Já imaginava? E o carinho do público? Daí eu já... Daí eu já... Eu sabia que ia ser um sucesso, não sabia que gosto tinha sucesso. Gosto tinha sucesso? É. Quer ver? Ah, o gosto do sucesso! O gosto do sucesso! Sim, sim. Você sabe, você já sofreu hate? Não. Eu sempre fui muito amada. Então você trocou de nome. O Brasil mesmo. Trocou, trocou de nome. Quando você era mais escatológica, você sofreu um hatezinho ali de lá. Não fala, não. Foi meu rebrand. É isso. Então, estou agora anunciando meu novo nome. O nome é RuPaul do Brasil. Isso aí, gostou muito, então, da experiência, né? Amei. É porque é outra coisa, né? Eu te vejo muito mais confiante aqui, de ladinho, tá? Eu te vejo muito mais confiante do que da primeira vez que você veio. Muito mais dona de si. Com mais fibra. Com mais fibra. Uma mulher empoderada. Mais abusada. Você achou abusada? É que eu vim já sabendo o tamanho da encrenca, né? Sim. Tanto que eu sei que elas gostam quando a gente é espontânea. Sim. Você achou que eu fui espontânea? Não responde. Eu achei. Você tava… Da outra vez, você era espontânea, tímida. Agora não. Agora você tá se achando. E é normal! E tem que ser, não é? E tem que ser, né? Porque quem tem uma drag boa, que tem um programa pra chamar de seu… Tem que ser. A Pabllo não tem. E por isso que a Pabllo não é metida. Pabllo é um carisma. Por isso que ela é simpática, né? Por isso que ela é carismática, né? Você tem que escolher. Você tem um programa ou você tem carisma. Exatamente. E eu ganhei um programa. Gente, acabou, amiga. Pode respirar agora, foi incrível. Posso? Pode, claro. Fica à vontade. Pode tirar a peruca agora, pode se desmontar. Gente, foi muito bom. Mas agora a gente vai receber aqui as queens, né? Pode vir aqui do meu ladinho, drag. Elas estão aqui? Sim, estão aqui. Elas vêm aqui. Elas vão vir aqui, elas vão ficar juntas. Tem que ter esse momento. Depois eu vou mostrar isso aqui, que foi caríssimo. Vamos ficar juntas, né? Quero ver. Elas lindas aqui, uma junta da outra. Nossa, eu do lado da blogueirinha de verdade. A cadeira ou não? Pode ir? Gente, agora sim. Bettina Polaroide, Helena Maldita, Orgaza. Olha que linda, gente. Três aqui juntinhas aqui, igual o Miz. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Olha, gente. E agora eu tô bêbada de verdade. Vou liberar uma cerveja. Encontrou ele atrás. É isso, gente. Essas são as finalistas aqui. Eu gostaria de desejar boa sorte pra vocês, gente. Que vocês tenham uma grande final. Eu tenho certeza que vai ser icônica e que vença melhor, né? Eu queria que cada uma de vocês desse um recadinho. Primeiro você, Bettina Polaroide. Miranda Polaroide. Miranda Polaroide. Não, é Bettina. Para. É, que eu... É Bettina, é. Nossa, que coisa feia. Fica errando o nome dos outros. Eu também acho de maltão. Ah, eu acho que o meu recado é o mesmo que eu já dei aqui quando a gente tava na entrevista, né? Eu acho que... Ih, ela lembra. Pois é, né? A velha tem memória. Não tem o pulmão. É, eu acho que todas nós que estivemos nesse reality show, nessa competição, temos a oportunidade de sair vitoriosas, de sair ganhadoras, independente de vencer a coroa, de ganhar a coroa, a gente venceu de estar ali, a gente tem agora é que celebrar esse momento, celebrar o fato da gente ter passado por essa jornada, mostrado a arte drag pra muito mais gente, ter rompido bolhas e ter mostrado que o que a gente faz é arte, que o que a gente faz é pra todo mundo. e agora é isso, uma de nós vai vencer aquela competição, mas todas nós estamos saindo vitoriosas, porque o que a gente fez ali é história! Tem três amigas lindas, 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 lindas... Tem a Miranda também, né, que não tá aqui. Eu esqueci. Mais lindo ver vocês. Você, agora? Bom, uma coisa que me tocou muito foi na de The Reunard, de quando você me falou, me falou lá que tinha falado alguma coisa antes, e que não é sobre essas doze, não é sobre uma coroa. É uma coroa que vai pra cabeça de muitas pessoas, então, o que eu gostaria de deixar de pedido é respeito pela gente, pelo nosso trabalho, não só por nós doze que estamos dando cara a tapa nesse primeiro, mas pra todas que já estão fazendo e todas que vão vir, porque a gente tá entregando o nosso melhor, nem tudo que é vivido é passado, então, às vezes, acabam se criando situações que não valem a pena, não é sobre isso, é sobre se perder um pouco no personagem, mas é sobre comemoração, é sobre finalizar isso de uma forma elegante, de uma forma bonita, porque isso é tão mais do que sobre a gente, de verdade, quando a gente para pra perceber que a gente conversa, o quanto isso é o macro, o quanto isso tá atingindo outras pessoas, então, acho que é respeito mesmo, que, independente de você gostar de uma ou não gostar de outra, tá todo mundo aqui fazendo arte e com o mesmo propósito. Organza? É sempre bom a gente lembrar que o programa vai acabar, na verdade, ele acaba daqui a dois dias, e o que é que vai ficar, sabe? Nós esperamos muito tempo para ter a nossa franquia, e é importante lembrar que antes do programa acontecer no Brasil, nós já estávamos aí fazendo nossos corres, e agora que o programa acabar, a gente vai continuar. Então, é olhar para esse momento como um momento de luz para a cena drag nacional, para a cena artista, não só a cena drag, a gente está criando novos caminhos para a arte de uma maneira geral no nosso país. E lembrar que o que acontece no programa é uma coisa que aconteceu lá, que foi um entretenimento, e que isso não vaza para a nossa vida pessoal, e isso não deve vazar para a nossa vida pessoal. E um pedido, saiam para assistir as drags, principalmente a sua drag local, que está ali no seu bairro toda semana fazendo show. Vamos assistir essas drags também. O programa é muito importante para nós, mas esse é o nosso momento de a gente devolver tudo o que o programa nos trouxe para a nossa cena drag local, a nossa cena drag nacional. E para nós, 12, eu acho que isso é um unânime entre nós, nós fomos lá realizar um sonho que, igual a vocês, nós esperamos também muito tempo para realizar esse sonho. Então, deixa a gente sonhar, brincar, se divertir. Não vamos transformar nenhum sonho em pesadelo, por favor. E depois disso, gente, é só celebração, comemoração, porque posso dizer por todas nós que a gente fez história e isso vai ficar para sempre na nossa vida. Paz nos estádios! Paz nos estádios! Lindas amigas, se abraçem! Se abraçem, lindas! Maravilhosas amigas, tem que ficar com a amizade entre vocês! Gente, essa verdadeira amizade, ai, que emoção! Nossa, eu nunca vi tanta drag junta! Nossa, Greg, você quer falar alguma coisa vendo isso? Vou falar, eu vou chorar muito. Tô muito embargada, mas eu vou ter que falar. Gente, falando muito sério, olhando nos três olhinhos de vocês, eu tenho certeza que a Miranda vai atuar com a gente. Começando que ninguém nesse mundo nunca vai saber o que a gente viveu. Ninguém. Existe um grupo de 13 pessoas que estavam lá na Colômbia montada e ninguém vai saber o que a gente passou. Eu não poderia ter mais orgulho de ver esses três olhos, esses seis olhos radiantes... Radiantes! Ai, eu tenho mais! Com os filhos e... Com os filhos e... São muitos olhos! Ai... E eu juro por Deus que vocês estão me dando muito orgulho e vocês estão me mostrando lições. Como não só ser foda, polida, bem feita, bem acabada, mas também por ser grandona. Por subir do nada e mostrar pra gente o que é ter maturidade, o que é ser o artista de verdade. A gente só sonhou em fazer nossa arte. Do nada vem um monte de coisa junto com a gente que nem nos pertence. Mas que vocês continuem sendo fiéis a vocês mesmas. Porque é isso que trouxe vocês até aqui e se fosse pra todas, todas estavam aqui, amor. Então é motivo, sim, de celebração. Vocês são foda e eu nunca estive tão orgulhosa de um projeto como o do Drag Race Brasil. É... Posso ouvir um axé, pô! Axé! Fala pela Miranda também, né, que não tá aqui. Fala alguma coisinha só pra... Vou falar. Você já pensou em enfiar um sabonete inteiro na boca? É o que ela sempre fala.